Fala galera que enxerga! E os cegos também! Esse é mais um vídeo aqui do canal Ponto de Vista Um vídeo inédito, caso você ainda não tenha visto Do canal Ponto de Vista E como Ponto de Vista é que nem Cada um tem o seu Eu vou fazer aqui nesse canal um duelo de argumentos Duelo de argumentos Porque tudo na vida tem dois lados Sempre existiram os dois lados da moeda Tô que nem um amante latino mesmo aqui Sempre existe a cara e a coroa Tudo na vida tem dois ou mais pontos de vista Agora, nem sempre os argumentos são tão bem construídos assim, não é verdade? Tem argumento que cai mais fácil do que os prédios do centro de São Paulo Meu Deus! Pesadão, hein? E eu vou mostrar na prática como qualquer argumento pra defender qualquer coisa Algo, pessoa, entidade, gente, bicho, ideologia, humanidade Pensamento pode ser tão profundo quanto um corte de navalha no pulso de uma lesma Ou tão raso quanto lágrimas de dromedário E pra começarmos bem polêmicos esse duelo de argumentos aqui do canal Nós vamos começar com o tema... Adivinha qual é o tema, Gago? Por que ele não? Ou por que ele sim? Rufem os tambores! Preparem seus ódios! Seus amores! Preparem suas armas! Seus lacres! Seus discos do Chico Buarque e do Lobão! Porque a partir de agora vai começar o grande duelo de argumentos Por que ele não? Ou por que ele sim? Tchau! Ele não, porque ele é misógino, homofóbico, machista, racista, fascista e flamenguista Ele sim, porque todo cidadão de bem cristão tem o direito de ter uma arma em casa Um fuzil, um 762, um 556, um G3, um HK, um fuzil automático leve Alguma coisa nesse sentido, quem sabe uma pistola, uma 45, uma 9mm, uma AK-47, um G3 Por que que não pode? Uma pistolinha ou um revólver? Um 22, um 38, um 38 legal, um 32 Tem que ter o direito de ter um lança-chamas, um lança-granada, um lança-míssel Vai que acontece alguma coisa na casa inesperada? Ele não, porque ele não respeita a democracia Provavelmente porque democracia é uma palavra feminina Ele sim, porque tem que acabar com essa mamata de cego ter canal no YouTube financiado pela lei Rouanet Ele não, porque ele deu entrevista pro Datena e todo mundo sabe que isso não se faz Ele sim, porque mulher não pode ter sovaco cabeludo, não Ele não, porque ele vai proibir os perfumes da Boticaga E usar a vó não dá Ele sim, porque... É... Pra acabar com isso tudo que tá aí Ele não, porque ele vai privatizar a Petrobras E vai ficar muito escroto a gente ser obrigado a chamar de Petrostate Ele sim, porque pelo menos ele não tá preso, né? É, mas os outros tão soltos, e aí? É É Mas ele não tem o rabo preso E tem os cinco dedos Ele não, para todos termos o direito de permanecermos com o rabo solto Ele sim, porque ele tomou a facada no bucho E isso foi uma apropriação cultural indevida da cultura nordestina Ele não, porque lugar de adolescente é na escola Ele sim, porque lugar de bandido é na cadeia Ele não, porque lugar de assessorista é no elevador Ele sim, porque lugar de cozinheiro é na cozinha Ele não, porque passarinho que acompanha morcego amanhece de cabeça pra baixo Ele sim, porque o passarinho sabia muito bem das consequências Ele não, porque o morcego além de cego é opressor Ele sim, porque ele não é apelido de sapatão de mar de dormir de altura que se chama Helena Ele não Ele não, porque eu prefiro as piadas do Gregório do Vivi Ele sim, porque quem com ferro fere com ferro será ferido Ele não, porque mulher no governo dele não vai ganhar igual a homem Ele sim, porque mulher no governo dele vai ganhar igual a homem sim Desde que tenha pênis Ele não, porque além de tudo é mentiroso Mulher que tem pênis, todo mundo sabe que é travesti e ele também não gosta Ele sim, porque todo mundo gosta de travesti sim A gente só nos plana porque pega mal na igreja e pegante a família tradicional brasileira Ele não, porque a família tradicional brasileira já não existe há muito tempo Ele sim, porque o regime que interessa é o militar E não esse regime idiota que essas mulheres ficam fazendo aí Ele não, porque ele só fala merda Ele sim, porque falar merda é condição fundamental pra ser presidente do país Ele não, porque o povo não precisa ser armado E sim, amado Ele sim, porque tem que acabar com esses trocadil infame Ele não entende nada de economia Ele entende de economia sim Tanto é que nem usa o cérebro todo Ele não, porque com ele o Brasil vai andar na macha ré Ele sim, porque quem gosta de dar ré são vocês da esquerda que são tudo gay Ele não, porque a direita é o câncer do Brasil Ele sim, porque o câncer do Brasil é a esquerda Ele não, porque câncer, pelo menos existe um benigno Sabe o que é que é benigno? É meu pau no teu intestino Não rimou, mas zoei Tá bom gente, calma Para com essa porra aí, meu irmão Vamos ter paz, vamos ter tranquilidade Vamos respeitar a opinião e a escolha do coleguinha E vamos debater com amor no coração Seja da direita, da esquerda, do centro, de baixo, de dentro, de fora O importante é que a gente exerça o nosso direito De votar em paz, se amando, se respeitando Por mais que a gente se coordena do jogo Beleza? Boas eleições pra nós galera Vamos lá, Brasil! Ele não, porque ele quer parar com a parada gay Vai transformar tudo em parada militar Tá?